Tudo no mundo me lembra de ti És poesia e canção Um sonho tão lindo que a realidade não pode aguardar Tudo na vida tem um motivo que me faz viver És tudo o que eu quero, és tudo o que eu desejo Com paixão Passei, passei, passei Voei, voei, voei Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és pra mim Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és pra mim Tudo no mundo criou-me história Que me faz olhar Pra planos e sonhos que juntos trilhamos Que juntos vamos realizar Tudo o que eu quero é contigo casar-me Dos nossos filhos cuidar És o meu paraíso, mas que perfeito Contigo eu só quero voar Passei, 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 passei Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és pra mim Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és pra mim Amor, deixa-me cuidar de ti, bebê Vou sempre te respeitar e te honrar Parei, parei do todo jeito que tu passas Contigo sinto-me a atingir o céu Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és, tu és pra mim Maravilhoso, ah, és precioso pra mim Maravilhoso, tu és, tu és pra mim Amor, tu és tão maravilhoso, bebê És mesmo precioso pra mim Contigo eu só quero voar Amor, tu és pra mim Amor, tu és pra mim